A maior de todas, só é a projetura, agora eu pego, pra dar mais tempo, até a próxima, irmão. Prazer, seguir o palco com você, com o Tânia de Estrela, turma em toda a região. 3, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, E aí, que nojo. Quanto barulho de trato, mascarado da Maraisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós viemos sair de onde vocês estão e a vida, meus amores, é feita de etapas. Cada etapa é um degrau para descobrimos quem somos e qual é a nossa verdade. Cada degrau nos faz entender a vida como ela é. E o que nós somos? Nós somos... Negração. Inspiração. História. Nós somos... Sua voz, Sua força, Sua raiva, A minha condição. Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu quero ouvir Já que derrubou minhas roupas Já que derrubou suas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E o que, e o que? Já que derrubou minhas roupas Eu não sei o que Tá se enganando E nem sabe Vem, vem, vem Beijar outras roupas Depois de ter vida É fácil demais Fazer sexo, fazer Outros pais Oi, gente! Pode namorar e contar Da metade da minha paz Muda telefone e cidade vai Ai, mas o que? Um, dois, três, quatro Amor com a nossa mão Que delícia! Oi, gente! Tá aproveitando a vida com os nossos ânimos Se o seu carinho não me arrumiu Tá se enganando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E terminar é fácil demais Fazer certo, fazer Todo mundo faz Pode namorar, encostar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade Vai, vai do quê? Um, dois, três, vai Esqueça-me e se conta a paz Esqueça-me e se conta a paz Tu pode, eu falo Essa noite vai ser E eu quero viver Vem cá Se eu te dissesse Você tá pegando a luz da sua vida Você abriu mais Juro, meu filho Mesmo a ligação Pra você só mais um gol É só mais uma ressaca Não tem ninguém achando isso bonito Como é que é? A recorta de lá No seu lugar eu devia vergonha Nem ela teria te deixado Tá sendo que se ela te ama Dá uma profeta que ela nem sonha Põe aqui em você Respeita a sua namorada Lá da essa boteira em casa Lá da galera em casa Vive numa busca incessante Se achar alguém interessante Se enxerga aquela brilhante terra Dentro de casa É hora de falar Com o que é que é que é que é que é que é Respeita a sua namorada Lá da essa boteira em casa Lá da galera em casa Lá da galera em casa Nesse seu curso é incessante Se achar alguém interessante Seminaria se enxerga Se viver dentro de casa Há 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 Mónica E ela queria te deixado Fazer um pet beers ela te ama Então a profeta que ela nem sonha Tem você Imagina beijando outra memória com sua bebe Respeita a sua namorada Aparece a mulher em casa, a dar ela em casa Vive numa busca incensante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é mara Lembra de parar, não descefada, respeita sua namorada Aparece a mulher em casa, a dar ela em casa Aparece a sua busca incensante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é brilhante Dentro de casa A minha melhor pessoa fantástica, de rede especial E vou parar na segunda média Só aqui na nossa frente, tu vai! Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntou o motivo da gente largar Se isso te incomoda, pensa Se atingir defeito, que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou deve convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Como muitas horas, então mente aí, que a culpa é nossa Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Como muita história, então mente aí, que a culpa é nossa Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Com muita história, com muita história, que a culpa é nossa Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Como muita história, com muita história, que a culpa é nossa Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair Como muita história, com muita história, que a culpa é nossa Se isso te incomoda, pensa que você não quer sair E eu não quero sair Com muita história, com muita história, com muita história A honra está podendo fazer parte Dessa festa maravilhosa Vocês estão felizes? Gente, uma coisa mais linda A maior de todas Muito obrigada, Tupão Quero agradecer aqui A todos vocês que vieram hoje Vem esse momento especial com Mayara e Maraíza Esse sonho sempre vai ser inesquecível, Tupão Quero agradecer também ao prefeito Caio Aelk Muito obrigada pelo convite, muito obrigada A toda a organização dessa festa maravilhosa A gente sabe que não é fácil fazer uma festa dessa A todos vocês que vieram hoje A gente tem gente A gente tem vivido um momento muito lindo da nossa carreira A gente só tem que agradecer a vocês Que são o grande combustível dessa história Falando em combustível Quem já tomou uma hoje aí? Aqui eu fiquei sabendo que o povo aqui Até os padres Até os padres bebem Eu tô falando isso, gente Agora eu peço toda desculpa Que é licença pra falar Porque um dos meus melhores amigos é daqui Ele é padre aqui O padre Luiz Henrique Que eu amo de paixão Ô padre Tá sempre me abençoando Me livrando de todo mal Na hora de confessar Quando eu vou me confessar com ele Eu já reço 60 a Maria antes Vamos 70, pai nosso Epa, vamos Isso faz tempo que você me confessa Tem muita gente Tem muita gente Nessa veidade tem que ser Hoje é que dia da semana mesmo? Vamos lembrar disso não Vamos Hoje é segunda-feira Hoje é segunda Hoje é segunda Hoje é segunda com tanta gente assim Amanhã é feriado? Quem que frequenta a paróquia de São Pedro? Pode ir pra igreja Vocês tão tudo desvirtuados, hein? Ficou falando agora Quem tá bebendo aí Levanta a mão Maiara, eu vou falar pra você Quem vai aprontar todas Hoje, Mari Marais Levanta a mão Eu nem ia beber Porque hoje é segunda Mas por esse tanto de gente aqui Não tem jeito, não Marais Todo mundo tá na igreja Vim pra pagar os pecados Viu, padre? Tá todo mundo, viu? Todo mundo Segunda também Segunda também É dia de ficar bebaça Cadê as bebaça de tubar? E aí O frio pode Levanta a pagar Diz que a pena me grita No ponto a seguir A pena doviou Ainda não entrou Vou refrescar A pena Tentei agarrar o caixão Derrubou a caixão Tentei agarrar o caixão Da varia Tentei agarrar o caixão Deitou a tela e me apoi Com a sua saia Nunca chega Tava tudo Rolando 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 Pediu outra rodada Amiga 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 Legono Truba mistura Ver amiga Tentei agarrar Toda a ih Badum Ass E se a perna me grita Ou por sua seguida A perna não me ouça Não lembrou Vou deprejar Vem, 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 vem Quem tô agarrando o caixão Derrubou a caixada E se a perna me grita 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 A perna me grita Jumindo na mesa Mirando pra caught on a chã E se a perna me grita Eu tô tudo, tô no coração Não tô com vergonha da cara A perna me grita Sürindo na mesa Virando pra caught on a chã Não vou te tirar Não vou te tirar Cadê o salto de vocês? A opressão Vamos fazer um brinde aqui Através da Maravilhosa de Tupã Vamos começar No 3, 2, 1 Vai na sal Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tupã Respeita as mãos Chamando o bem E vem Meu cês na bênção Eu sei aonde sou vai É dia de Tem que ir Esqueço Eu não vou Só não é isso Alô, meu amor, meu amor Eu vou E fico todo Sem dúvida Eu não vi Esqueço tudo Só não me esqueço Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Que eu sei saber a que vou Um, três, dois, um Tá no chão, tá no chão, tá no chão, tá no chão Que eu não me atende, eu só Jogava de um lado, pro outro Cozinha de carro, portão sempre do lado Lava um diabo, o olho molhado A volta de quem me lavou É a missão do paraíso Pro meu olho e chorou eu me sentenço E se você não vivo, é tipo Vou ficar com os meus poderes Vem, vem, vem Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo gostar, não vai entender Só lamento, só lamento, eu Só lamento, só lamento, eu Se a saudade não vai entender Só lamento, só lamento, eu Só lamento, só lamento, eu Só lamento, só lamento, eu E joga a mão pra cima, pro lado, pro outro, pro lado Parece hoje que eu quero fazer pra ele Só um momento, querido A vontade que me mandou É a missão do paraíso No meu olho chorou eu que sou Deus E sem você não vivo É tipo, vou ficar com o seu domínio Vem, vem, vem Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o meu falar, não tá entendendo Só um momento, só um momento eu Só um momento, só um momento eu Se a saudade aí bateu e tá querendo voltar Tá sentindo o meu falar, não tá entendendo Só um momento, só um momento eu Só um momento, só um momento eu Só um momento, só um momento eu Só lamento, só lamento eu Me joga a mão pra cima, do lado, do outro, do lado Só lamento, querido Que? Rapaz, você já chegou pedindo já? Tu é doido? Me ajuda você também? Ah Tudo bem? Tudo bem? Tupã Sabe o que eu desejo pra vocês? Eu desejo que vocês se livrem de todos os narcisistas Canta com a gente assim, ó Primeiro assim Então quer dizer, você é infeliz no nosso relacionamento? Se muda cego, não me deixa, sai Então se a gente está na luz, bata ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o céu Brilhava o amor, não dava sentido Que nem tinha que a gente era o casal bonito É sério É sério, Tupã Não sei se eu quer mim, você é o de verdade Seu louco Já que eu não sei que é ser de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Canta Cê tem várias personalidades Seu louco Seu louco Seu louco Tupã 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 Com todas as suas partes Aqui na igreja é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que você tem várias personalidades Tô terminando com todas as suas partes Aqui na igreja é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista Seu combate Seu louco Agora eu quero falar com o céu Eu cantava comigo Eu cantava te amo Falava de filho E eu amava o olho E amava sentido Que nem tinha que a gente Era um casal bonito É sério É sério, Tupã Não sei se eu termino Se eu te entendo Seu louco Já que eu não sei que é ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Seu seminário é solteira Seu seminário é solteira Meu Deus É sério Que nem tinha que a gente É solteira Tô terminando com todas as suas partes Aqui na igreja é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem ser de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Seu seminário é solteira Seu seminário é solteira Seu seminário é solteira Seu narcisista Seu covarde Seu covarde Contra a vida Com todas as suas partes Aqui na igreja é solteira Seu não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá Sai pra lá seu louco Pra eternizar esse momento aqui Entuplar essa noite Eu quero chamar você pra gente fazer uma brincadeira E eu tenho certeza que a gente vai ouvir o maior corão Que a gente já ouviu da narcisista até hoje Primeiramente desliguem as luzes do recinto por favor É o máximo que a gente consegue desligar No escuro é mais gostoso Não é Tupã? Liga a antena dos celulares de vocês E coloca lá em cima pra gente assim Vamos fazer aquele céu de estrelas mais bonito Que Tupã merece Amanhã de todas Que festa maravilhosa Numa segunda-feira dessa Lotando Pouco animado Vem, 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 vem Vem agora aqui da frente Tá melhor Tá ficando bonito Tá ficando bonito Ó Vou jogar uma praga aqui Já com o padre daqui Quem não lhe dá o hotel do celular vai ser cor nesse ano Eita, cadê meu celular, mano? Tá doido, né? Mão pra cima, geral Geral Pra um lado, pro outro Pra um lado e o refrão Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Cê tem várias personalidades O quê? O que? 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 Eu batendo e quebrando Tua promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada Três palavras, uma Que desce Você é um problema Que eu resolvi Eu prometo Que não vou te amar Porque Você é acordado A forma que eu aceito A luta Sabe o que você tem Nem sua cerveja vem Só me deixarei Porque Sabe que eu vou Joga a mãozinha pra cima De a mãozinha Você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão Sabe o que você tem Sabe o que você tem Nem sua cerveja vem Você é um problema Que eu aprendi Sabe o que você tem Nem sua cerveja vem Só me deixa ir Porque você é um problema Porque eu não consigo Sabe o que você tem Porque eu não consigo Sabe o que você tem Porque eu não consigo Voltar Veio que jovem Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não fica só ela que tá amando Só espero que tem gente aí sozinha que daria tudo Pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os passos Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando os passos do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela E aí, mano, aí Você tá falando, tá ligando E aí, mano, aí Hoje eu tô liberando tudo Aqui do pão Ei, brother Você vai rolar Ela tá falando Você tem sorte Ela não deixa Ela me dá Quando o sonho É só falar Que você seja É só dizer que Nada é por Nada é por Você tem o que todo mundo quer Você tem o que tem Que não quer me dar De um pouco Você tem o que tem Que não quer me dar Libera ela Abraça meus olhos Nunca só Eu nunca sou 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 Você tá roubando o tempo Você tá ocupando Quase tua Foi na vida dela Libera ela Três, dois, um Eu sou meu Sou meu Sou meu Agora eu quero ver quem vai liberar geral aqui, Tupan Chamando a mão Eu não quero ver quem vai liberar geral aqui, Tupan Eu não quero ver quem vai liberar geral aqui, Tupan Mas é que a gente mais ou menos se voltava Quando a gente acaba com esse lugar Quando você iria sempre descontar Aquele dia Você falou que a realidade acabou Aquele dia Aparece Para essa cor Quase que me sentia Você tem que ser Esperado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fala, não tinha pra se rezar Fala, manda a mão Sãs, sãs, sãs Que coisa aqui na sua mão Quase, quando o povo podia ser diferente Fale que o senhor teve um final pra ele ir Mas o que o senhor teria só de mim Até que a gente vai ao menos se gostar Quando eu vou estar na calabra, eu vou ser em cima Quando eu vou ser que eu ia me encontrar Naquele dia, você falou que a vida é comigo Naquele dia, quando a gente ainda é de amor Mas o que isso me amou é de amor Pode que roubou o sentimento Nós estamos perdidos no tempo Fico pela verdade, me vou pra depois de ter Pode que roubou o sentimento Nós estamos perdidos no tempo Nós estamos perdidos no tempo Fico pela verdade, me vou pra depois de ter Pode que roubou o sentimento Nós estamos perdidos no tempo Fico pela verdade, me vou pra depois de ter Pode que roubou o sentimento Eu vou pra depois de ter Eu vou pra depois de ter Pode que roubou o sentimento Eu vou pra depois de ter Eu vou pra depois de ter O que o senhor tem que roubou o sentimento O que o senhor tem que roubou o sentimento O que o senhor tem que roubou E agora Que você tem que não ser uma Eu tenho que começar E na saúde da tristeza Na alegria A vontade de me engana Iê-ê-ê-ê Iê-ê-ê-ê-ê Passei a fé, tempo老師 Não consegui dormir Nem ao meu lado Pelo patrimônio Pelo téUS O que eu quero O primeiro refúgio Aí, ó Viver de esquerda o dia inteiro Mas eu acordo Não, 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 não Onde é o seu casamento E que esses pontos comentaram E essas coisas desprezadas Essa é a sua mentira Não tem até teatro Agora você até agora Que joga essa aliança fora Que eu sei bem que você ama É a minha que você ama Não tem até teatro Onde é o seu casamento Na alegria que eu vou entrar Com o tempo E esses pontos comentaram Essas coisas desprezadas Essa é a sua mentira Não tem até teatro Onde é o seu telefone E joga essa aliança fora E eu sei bem que você ama É ali que você se ama Na saúde da princesa Na alegria e na cama Na alegria e na cama Na saúde da princesa Na alegria e na cama Segura, Gabi, não vai chorar não Essa daqui é das velhas também Mas eu sei que vocês ama Coloca um vestido E um buraco vermelho E um buraco vermelho E um buraco vermelho Pra gente sair Coloca numa roupa Você fica lindo Usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Um sábado à noite Assistindo TV Um filme, um filme, um filme barato Porque fora é ficar do seu lado Do seu lado Agora, será que vocês sabem mais músicas Da Baiana Maraíza? Essa daqui, ó Quer ficar com ela Fica Faz que se abençoe Eu sou da boa É o caminho Quer ficar com ela Vai ficar Vai ficar Mas se quer ir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quero ficar com ela Vai ficar Mas se quer ir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Pro resto da vida Eu sou crente Mas eu te tento bem Sei que você tem medo Se apontar no outro E assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua decisão Mas se não é doido O que é o que é que o povo Não pode Que eu não abri mão Do seu tempo Se eu não viver Quer ficar com ela Vai ficar com ela Vai ficar com ela Mas se quer ir sabendo Pro resto da vida Quero ficar com ela Vai ficar com ela Mas se quer ir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Mas se quer ir sabendo Que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Do qual eu sou o caso Do resto da vida Você tem medo A CIDADE NO BRASIL 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 EU PENSEI A CIDADE NO BRASIL 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 Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feio Antes do fundo ser com os mãos Amantes E aí, e aí, e aí Ser com os mãos Amantes E aí, e aí, e aí Ela vem pra perder um pouco Oh, 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 oh Tanto tempo A gente se prendendo à toa O louvar de outra pessoa Só na praça Ver se acontecer E aí, e aí E na hora que eu te vendei Foi melhor que eu te vendei Se eu sou bestinha feio Antes do fundo ser com os bons amantes E na hora que eu te vendei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feio É o fim daquele medo bom 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 Oi, você tá aí? O que que tá acontecendo? Por que que você não me responde? Canta comigo assim Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só oi E o que? E o que? E de vez em quando boa noite Sentimento seu Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nem de um Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Não volto a ser como era antes Não volto a ser como era antes Diz que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondiam em meu bem na mesma hora Hoje é só oi E o que? E o que? Valendo a ser como era antes Tentou que Scotty que ela eilee E da A minha língua quando volta Não volta a ser glúmera antes Não volta a ser glúmera antes que eu deixo Oi, tchau, fica com Deus no mar Eu que amo vocês, seus cachaceiros Joga a mão pra cima e rei Oi, oi Oi